O que é o Mata Atlântica? Nós estamos aqui no Refúgio Biológico Bela Vista, na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, quase fronteira aqui com o Paraguai, que é o bioma Mata Atlântica, onde a Itaipu mantém programas de reprodução, de conservação de várias espécies da Mata Atlântica. E estamos aqui visitando o recinto das Arpias. A Itaipu, desde o início da construção da usina, se comprometeu com ações ambientais para compensar os danos ambientais causados pela inundação do reservatório. Uma delas era o resgate de animais provenientes do enchimento do reservatório, os animais que estavam sendo desabrigados pelo enchimento do reservatório. E aí, com a equipe de veterinário, esses animais eram mantidos, mas desde aquela época, lá atrás, foi mantido também programas focados nas espécies ameaçadas. E aí começou um grande programa que está culminando hoje em diversas ações e com resultados muito interessantes para a conservação. A gente chama de recinto voadeira de Arpia. Esse recinto foi planejado para que a gente pudesse trazer os animais para cá, já com um ano de idade, conseguir formar musculatura de voo, mas principalmente para mostrar para a sociedade, para as pessoas, o resultado desse projeto de criação em cativeiro. O trabalho principal, já histórico, é um trabalho de conservação ex situ, é um trabalho de conservação aqui dentro de uma estrutura artificial, onde nós mantemos um programa de reprodução de Arpias. É um programa de sucesso. Esse trabalho foi coroado com a reprodução de muitas espécies nascidas em cativeiro e depois de muitos anos, nós conseguimos inclusive mandar animais para a natureza. O principal projeto que recebeu esses animais foi um projeto na Argentina, nos esteiros de Iberá. Esses animais hoje estão reproduzindo a natureza e ajudando a tirar da lista de animais extintos no local e agora são animais que voltaram a povoar esse ambiente. Na natureza, as Arpias podem ter até dois filhotes em cinco anos. E aqui no cativeiro, em sob cuidados humanos, a gente conseguiu o resultado de quatro filhotes por ano. Na sobrevivência dessas espécies também, cerca de 70% de sobrevivência da espécie aqui dentro do cativeiro. Mas esse programa também se expande com a parceria com outras instituições de conservação, com zoológicos focados em conservação ao redor do mundo. Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e outros programas dentro do próprio território brasileiro também. Esse trabalho se iniciou em 20 anos, com a chegada da primeira arpia. A gente nem sabia o que era uma arpia. Chegou um macho junto de uma caixa de TV, na época TV 29 polegadas. E aí, então, a gente viu que era uma possibilidade de trabalhar com uma espécie rara que pouca gente tem conhecimento em ambientes sob cuidados humanos. Poucos lugares no mundo tinham informações, resultados de nascimento, de manutenção. Então, a gente começou a perceber o quanto não se conhecia sobre arpia. O trabalho com esses animais, apesar de ser um filhote, o tamanho deles assusta, porque é veterinário. E é um desafio trabalhar com eles, principalmente pela contenção. Como todos os animais silvestres, para a gente conseguir mexer, conseguir coletar um sangue, conseguir examinar, olhar a boca, a escutar o coração, a gente precisa fazer a contenção. Então, o nosso grande desafio, seja ela filhote ou seja ela adulta, é aprender a conter e confiar em quem está ajudando na gente. O trabalho veterinário com arpia não se faz sozinho, não é só o veterinário e ela. A gente sempre precisa de bons auxiliares ou um biólogo, alguém que saiba manejar bem elas para a gente conseguir fazer os exames e os procedimentos necessários. São animais muito rústicos, eles na verdade não requerem muito manejo. Alimentação, três vezes por semana, um recinto com espaço adequado, a gente sempre fala assim, o que é um recinto completo? Se eles estão para reproduzir, então eles têm que ter um ninho com dimensões adequadas. A gente pensa em sempre ter um tanque de água para eles terem bebida e banho, e puleiros com diâmetros adequados para as garras não terem problema nas patas. Então as preocupações ficam mais ou menos em volta disso. Tem um espaço adequado, acessórios para bem-estar e ter qualidade de vida. Esse é o projeto da minha vida. Esse trabalho, ele foi começado no ano 2000, nós estamos em 2021, eu vou me aposentar daqui dois anos e meio, então eu considero como o trabalho da minha vida. Chegamos até aqui e ainda temos muita coisa para ser feita. A arpia, ela é um animal topo de cadeia e está desaparecendo. A proposta agora é aproveitar esses animais e fazer testes de reintrodução em áreas onde eles estão criticamente ameaçados de extinção regionalmente ou já estão extintos regionalmente. E a partir daí, buscar testes de reintrodução que permitam usar esse banco genético de cativeiro. Que ela volte a estar presente na natureza, que essa população local não desapareça, que esse gene local aqui também não desapareça. Então para isso, nós temos uma satisfação enorme de ver esses primeiros resultados, essas primeiras parcerias, de todo mundo colaborando para a coisa acontecer. Então a satisfação é enorme de fazer parte desse grupo.